Vamos falar de um caso de cárcere privado que durou aproximadamente 20 anos. É isso aí que você escutou. Um caso de cárcere privado que durou aproximadamente 20 anos. Isso na zona rural de Novo Oriente de Minas, né? Uma mulher e sete filhos foram mantidos presos. O marido da mulher e pai das crianças está preso. O Antônio Pesce está acompanhando esse caso e vai contar detalhes. É bom que se diga já de antemão, né, Fantônio, que a gente está falando aqui porque a investigação chegou à conclusão que é um cárcere privado. Quer de se lamentar? Duas décadas, Fantônio. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, em princípio, eu vou listar aqui pra você cárcere privado, violência doméstica, abuso sexual, inclusive a indução de aborto. Nós temos as imagens aí do local onde aconteceram todos esses crimes. E ainda, Nicomédias, a violência sexual praticada por um tutor contra as filhas e até a sogra, Nicomédias, nem a sogra, o cidadão teve nenhum escrúpulo em manter relação sexual com ela. Vamos à situação. A polícia civil foi acionada por conta da filha do suspeito. Ele foi indiciado pela polícia civil. O Ministério Público já ofereceu denúncia e agora vai fazer, vai se aguardar o posicionamento do judiciário em relação ao comportamento de um homem que, nos últimos 20 anos, manteve a família dele formada pela mulher, a sogra, os filhos com idades de 3 a 22 anos, mantidos numa casa, no córrego Zabelê, na zona rural, ali na divisa de Teóflotone com o Novo Oriente de Minas, nessa casa aí que a gente está vendo. Então, ele mantinha a família praticamente em cárcere privado há 20 anos, Nicomédias. Ele não deixava que as pessoas tivessem contato. A mulher dele, ele induziu o aborto da mulher, 3 abortos ele induziu a mulher, 2, ele enterrou os fetos nesse local aí que a gente vê, as roupas, foram encontrados os restos, os retos mortais. E um dos abortos, Nicomédias, só não foi, o bebê só não foi enterrado porque a parteira percebeu que ele estava vivo. E hoje é uma criança que faz parte desse grupo familiar. O cidadão, ele ainda era violento com a mulher e ainda praticava relação sexual com a sogra, com as filhas. Nicomédias, tudo isso chegou à tona porque ele foi dopado em um momento de descuido. A família conseguiu dopar esse cidadão e aí a filha conseguiu chegar até o Novo Oriente, anunciar a situação à polícia, que foi até o local, começou as investigações, resgatou essa família. A partir das investigações avançaram e a delegada Érica Ribeiro Sena dá os detalhes a respeito desse trabalho de investigação desse caso. É difícil até de ativar, Nicomédias. É desafiadora de ativar essa situação que ocorreu nos últimos 20 anos. Vamos ouvir a delegada Érica Ribeiro. Ela narrou que a mãe vivia em cárcere privado praticamente todo o tempo em que viveu com esse seu companheiro e ela teve 10 gestações. Dessas 10 gestações, 3 abortos e esses abortos todos provocados pelo marido, no caso pelo autor, através da ingestão de medicamento. E, pasmem, as pessoas que vão ouvir, um desses fetos, ele já tinha 8 meses. Então, essa vítima, essa mulher, além de viver em cárcere privado, ela teve a dor ali de perder um filho, né? Teve esse filho já sabendo que ele ia vir a óbito. Tivemos informações de que ela ficou muito mal de saúde. Ficou em casa porque ele não deu acesso à assistência médica. E, depois disso, ainda depois de mais alguns anos, novamente ela foi obrigada também a abortar outro filho. Então, nós contamos aí 3 abortos. E, nesse contexto, essa vítima, né, filha, ela foi reportando tudo o que acontecia. Outros episódios lamentáveis eram as práticas libidinosas que esse autor tinha com as filhas, que chegou, inclusive, a furar a parede da casa para ver essas meninas, né, se vestindo, tomando banho. E um relato forte, que essa mulher, a mãe, né, a esposa desse autor, ela tinha uma mãe e essa mãe também foi violentada sexualmente por esse autor. Ela teve uma doença, o autor também não concedeu assistência médica para essa sogra dele e ela veio a falecer. E, comércio, aí você me pergunta, mas como, como, em pleno terceiro milênio, em pleno o império da tecnologia, como uma família fica refém numa situação como essa e ninguém percebeu nada? Nicoméides, eu já estive nesse córrego Zabelê, é realmente uma comunidade bem distante daqueles aglomerados residenciais mais consistentes. Então, às vezes, as casas ficam muito isoladas. E o detalhe é que, segundo as informações, todas as vezes em que as autoridades, às vezes as pessoas tinham contato com os familiares, esse cidadão afastava, não, aqui está tudo bem. O agente de saúde chegava lá, como é que está aí, não via, não, não precisa fazer consulta nada aqui, não. Está tudo tranquilo aqui, está tudo bem. E ele afastava, ele evitava que as pessoas tivessem contato e mantinha essas pessoas realmente sob pressão psicológica, aquele terrorismo psicológico característico desse tipo de situação, a ponto desse cidadão praticar isso aí, Nicoméides. Você está vendo. Ele induziu a mulher a três abortos, enterrou dois bebês. Um só não foi enterrado porque a parteira viu que estava vivo, então foi preservada, essa vida foi salva. Há uma suspeita também que, devido ao estado de saúde da sogra, as agressões, a violência, o comportamento desse homem pode ter influenciado, pode ter influenciado na morte dela. Então, Nicoméides, além de tudo isso, a polícia descobriu, vai descobrir outros detalhes a respeito dessa situação, porque os depoimentos estão sendo feitos, as filhas contaram que eram abusadas pelo próprio chefe da família, quem deveria cuidar dela, e a representante do Ministério Público ficou assustada com a situação, e imediatamente, após receber o inquérito, já fez a denúncia e está agora no aguardo do judiciário se manifestar o que vai ser feito com esse cidadão. E quais as providências serão necessárias para a questão da família, Nicoméides? Vamos ouvir a promotora. Nós nos surpreendemos quando chegamos. Nunca tinha tido contato com um caso que me chocasse tanto. Então, foi um caso realmente muito delicado, seja pelo número de vítimas, seja pela brutalidade com que os atos foram praticados, pela frieza com que os atos foram praticados, como a doutora Érica falou, foram violados muitos direitos diferentes. Então, realmente, eu confesso que é um dos casos mais complicados que eu já vi, um dos casos mais brutais que eu já vi. A partir de agora, finalizado o trabalho da Polícia Civil, nós iniciamos a ação penal através do oferecimento de denúncia, nós remetemos justamente esse procedimento para o Poder Judiciário, é feito um juízo de admissibilidade por parte do juiz, que pode receber a denúncia ou rejeitar a denúncia. Em sendo recebida a denúncia, nós realizamos uma nova instrução, se as pessoas são ouvidas novamente perante o Poder Judiciário. Nós temos as medidas protetivas de urgência que já foram decretadas, que já foram deferidas em prol delas, então essas medidas protetivas de urgência visam justamente assegurar a integridade física, a integridade psíquica delas, porque as medidas protetivas de urgência não se submetem só à necessidade de um risco físico, mas também servem para assegurar que a pessoa viva de forma tranquila, de forma harmoniosa em sociedade. Nicomedes, ante o que já foi colocado e a matéria que nós vamos exibir logo mais do MG Record, nada mais há o que falar e fica agora a situação. A família vai ser amparada por uma equipe multidisciplinar, vai ser, possivelmente será, do município de Novo Oriente de Minas, e ainda o cidadão que está recolhido no presídio em Teoflotone vai também passar por um laudo, uma avaliação psicológica para se determinar qual o grau de capacidade dele, se ele tinha realmente domínio da situação toda, então vamos aguardar Nicomedes para ver o desenrolar dessa situação. Logo mais do MG Record, é uma matéria completa a respeito desse caso, e vamos continuar a acompanhar para saber qual vai ser a decisão do judiciário a respeito dessa situação, Nicomedes. Acompanhe de perto aí, Fantônia, acompanhe de perto é um caso difícil de comentar, né? A promotora está ali, boca aberta, né? Dizendo que nunca imaginava um caso desse. A gente, quando estuda lá no Direito, Fantônia, a gente lê as doutrinas, né? Até manuais da área de medicina legal, a gente fica imaginando, né? Será que isso aqui foi verdade? Como é que tem essa foto? Esse é um caso típico para figurar na literatura de Direito, né? Sobre todos os aspectos, né? Aí vai, são duas décadas, né? 20 anos das pessoas colocadas numa condição sub-humana, né? De maltrato, de toda sorte. O Antônio falou, terror psicológico, questões sexuais, de abuso sexual, né? Dignidade que é afrontada o tempo todo. Vai saber como é que sobreviveram. Eu falo até materialmente mesmo, em termos de alimento, né? Vai saber. Não deixava ninguém prestar assistência à saúde. Isso é um caso, Antônio, sinceramente, para chegar na Comissão de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? É porque nós estamos no século XXI, o Antônio falou terceiro milênio, e a gente lidando com esse tipo de coisa. É, lamentável, não há o que se comentar aqui. Cabe até uma pergunta, né? Nós estamos falando de um ser humano mesmo, Antônio? Esse moço aí, que a delegada chamou de autor, que a promotora chamou de autor, esse Antônio chamou também o homem e tal, ou o pai, ou o marido, ou o genro, né? Porque praticou mal contra a sogra. Só um ser humano mesmo, a pergunta que cabe é essa. É um ser humano mesmo? É um ser humano. É um ser humano com suas vertentes de loucura e de prepotência, de abuso de poder, de achar que naquele cantinho, onde ninguém vai, é o mundo dele. Aqui é meu império. Porque eu sou rei, eu mando e faço o que eu quiser. Ele não vai nascer, não. É pra matar. Se nascer, é pra enterrar. É. Logo mais, você traz esse caso. É um dos mais complexos que eu já vi aqui no jornalismo, desde que eu tô aqui, viu, Fantônio? É um dos casos mais intrigantes que eu já vi. Certamente, você tá preparando material, você, Vitor Cui, ouça o máximo de gente. Veja também, Fantônio. Não sei se o material você ainda tá preparando. Veja lá na Assembleia de Minas. Liga lá na Comissão de Direitos Humanos. Vê se eles estão a par desse caso. Faz isso. Desafia aí. Cutuca essa pauta aí. Fantônio P. Se evita com ele. Que coisa, hein? Pô, seu Deus do céu. Não é filme, não, filho. É a vida real. É a vida real. Ser humano, o tempo todo, desafiando as leis da gravidade, né? E as leis divinas também, né?